E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal Armachine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais novidades aqui do mundo Koffee All Star. E pessoal, já foi confirmada aí pessoal a nova colaboração de Koffee All Star com WWE para os servidores de Koffee. Olha que top mano, como vocês estão vendo aí, já tem vários personagens aqui confirmados. Você vai estar conferindo todas as novidades neste vídeo. Mas antes de tudo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa o like no vídeo que o teu like é importante, ajuda bastante e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E vamos lá conferir as novidades aqui. Então pessoal, eu já estou aqui no site oficial aqui da empresa. Como vocês estão vendo aqui, Koffee All Star vs WWE. Tem muita gente que não gostou dessa ideia, mano. Mas vamos aguardar galera, que pode ser que essa colaboração surpreenda a todos. Assim como a colaboração de Tekken surpreendeu a todos. Eu sei que não tem comparação de Tekken pra WWE, mas WWE é um estilo de luta muito famoso na América. Muito famoso mesmo, mano. Que até na minha infância, mano, eu assistia no SBT, WWE gostava demais. É, mano. Eu sei que não tem quase nada a ver Koffee All Star com WWE, mas vamos aguardar porque essa colaboração pode surpreender a todos. Pode vir vários eventos bons pra gente estar ganhando rubis e muito mais. Vamos conferir aqui, pessoal, o trailer, como vocês estão vendo aqui. No nosso game, mano, já tem vários personagens, certo? De, no estilo do WWE, personagens que tem habilidade de golpe, personagens que tem habilidade de agarrar. Então, isso daqui vai ser um... Vai ser bem bacana, mano. Bem legal. Vamos aguardar, né? Esse vídeo ficou bem bacana, velho. Que viagem da puxa é essa. Então, galera, tá confirmado, certo? A colaboração. E como eu tava falando pra vocês, no nosso jogo já tem vários personagens, assim... Que parecem com lutadores aí de WWE. Por exemplo, que tem habilidade de golpe, habilidade de agarrar, por exemplo, Clark, Shermie, Angel. Também tem o Yashiro. Então, pessoal, os personagens aí que vai vir do WWE vai ser nesse estilo, mano. Habilidade de golpe e também habilidade de agarrão, certo? Então, pessoal, esses personagens podem vir bem roubados, assim como veio do Tekken. Vamos ver aí como é que vai ser quando chegar no nosso servidor. Então, como vocês estão vendo aí, já está confirmado aqui alguns lutadores. Que é o The Rock, também o Undertake, o John Cena ali e o Seth Rollins. Então, pessoal, esses daí são os personagens confirmados aqui nessa colaboração de WWE. Mas tem mais dois personagens aí, pessoal, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês já, já. Então, galera, vamos conferir comigo aqui mais detalhes sobre essa colaboração. Então, como vocês estão vendo aqui, no dia 14 de maio de 2020, aqui vai chegar a colaboração. E os maiores superstars do ringue entrarão pra briga. Olha só que top. Então, pessoal, aqui também tem apresentando aqui o novo conteúdo, que é o novo conteúdo aí de invocação, certo? Como vocês estão vendo aqui, deixa eu aumentar aqui, mano, a tela pra poder vocês verem melhor. Olha aí. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, essa daqui é o novo sistema aí de invocação que eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, de qual é o Star. Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, ali foi selecionado um personagem de cada elemento, certo? Isso daqui, galera, vai aumentar a possibilidade de você adquirir um personagem boss, certo? Como vocês estão vendo aqui. Mas, galera, tem um pequeno vazamentozinho aqui, mano, ó. Um novo lutador que provavelmente pode estar chegando aí nos servidores de Coffee of Star. Eu vou estar falando já, já, pra vocês sobre isso aqui. Olha só, mano. Que é, galera, se vocês prestar atenção ali, a Zero Clone, mano. A Senhorita Zero Clone, teve um pequeno vazamento aqui, será, mano, que ela tá chegando? Olha que top também. Então, mano, a gente prestando atenção nos pequenos detalhes aqui, você pode ver que tem vários vazamentos que eles deixam aí exposto, né, mano? Então, acho que a Zero Clone tá chegando aí, a Senhorita Zero Clone. Top, né, galera? Então, aí tá o novo sistema de invocação. Vamos conferir mais detalhes aqui. Ó, o novo sistema de invocação é o sistema de coleta. Estão sendo adicionados nessa atualização. Todas as formas anteriores de invocação serão consolidadas. E a probabilidade de obter lutadores da festa aumentará. Como eu falei pra vocês. Não apenas a probabilidade de obtenção aumentam, jogadores também podem selecionar um total de 5 lutadores, um para cada elemento, de modo a ajustar a probabilidade de obter lutadores selecionados. Então, vai estar aumentando a probabilidade de você obter os lutadores selecionados, como vocês estão vendo aqui. Isso é muito bom, mano. Gostei. Espero que esse sistema venha pra inovar e também facilitar da gente adquirir os lutadores que a gente mais quer. Evento de colaboração com o WWE. Então, pessoal, tá confirmado, certo? Os vazamentos, vai ter bastante vazamento no Facebook e no fórum. Então, a gente tem que estar ligado aí. Então, é isso aqui que está aqui no site oficial. Se você clicar aqui na apresentação, ó. Apresentação do Superstars. Aparece aqui. Informação do WWE será lançada na quinta, dia 14 do 5. E aqui também no site oficial do servidor japonês. Está aqui também confirmado, só que para o dia 13 de maio. No dia 14 de maio, no nosso servidor global. E no dia 13 de maio, no servidor japonês. Já está confirmado aqui. E, galera, vejam só o que dá pra gente ver aqui, ó. O que é WWE? Quando você abre aqui, aparecem as informações do que é WWE. Mas, se vocês repararem ali, mano, ó. Tem um poster ali com os outros lutadores que estão chegando também, mano. Aqueles que não apareceram lá, nesse banner aqui, ó. Nesse banner aqui. Eles não apareceram nesse banner aqui. Mas, está ali. Nesse bannerzinho ali, ó. Que dá pra vocês perceberem. Certo, pessoal? Então, mano. Os novos lutadores. Olha aí. Aumentado, pra poder vocês ver comigo. Então, pessoal. Está ali, ó. Os dois lutadores que estavam faltando no banner. Pode ser que não sejam só esses seis lutadores. Pode ser que venham ainda mais. Junto nessa colaboração. Mas, esses seis aí, são os confirmados que estará chegando. E, você olhando direitinho ali, mano. É... Olhando direitinho aí. Dá pra gente perceber que... Eu percebi que parece que esses dois lutadores é... Koffe Kingston. Certo? Koffe Kingston. Esse lutador aí também, que é de WWE. Muito bacana. E também, galera. A Beck Lynch. Uma lutadora mulher aí também. De WWE. Se vocês repararem comigo ali, naquela foto. É bem provável que sejam os dois, mano. O que vocês acham, galera? Vamos ver aqui a foto novamente. O que vocês acham? Olha aí. O que vocês acham? Por que, mano? Eu acho que são eles. Koffe Kingston e a Beck Lynch. São os lutadores aí, que estavam faltando lá no banner. Então, pessoal. Como eu falei pra vocês, galera. É... No nosso servidor, pessoal. Já tem lutadores de agarrar e também de golpe. Porque os lutadores de WWE não podem ter superpoderes, né, mano? Eles são lutadores aí de luta livre. Então, vamos supor que, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui de personagem. O Jim Kazama. Ele é um personagem de habilidade de golpe, mano. Né? Bate muito. Então, WWE a gente não pode subestimar esses lutadores que pode ser que eles venham muito forte. Assim como os personagens de Tekken. Vamos aguardar aí mais notícias, mais novidades. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês aqui no canal. E sobre a colaboração. Jim Tama foi adiado aí. E eu não sei quando é que vai chegar no nosso servidor global. Então, vamos aguardar aí novas informações. Que pode ser que venham ainda mais colaborações. Que também eu acredito que vai vir colaboração, mano. Do T7 Deadly Sin Grand Cross. Que a NET Marvel também tem esse game na Play Store. Eu faço vários vídeos do game aqui no canal. O game é incrível, mano. Se você não conferir, vale a pena você conferir. E eu acredito, mano, que também vai acontecer uma colaboração com este game. Vamos aguardar. Então, mano. Uma das maiores colaborações, galera. Que eu queria no Coffee All Star. Era Street Fighter. Street Fighter seria muito top, mano. Muito top. O que vocês acham, família? Qual colaboração vocês queriam no Coffee All Star? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver aí. Qual é a colaboração mais desejada por vocês. E o que vocês acharam aí dessa colaboração da WWE. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião. Tua opinião é muito importante para mim. Então, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixando o like no vídeo que o teu like é importante. Ajuda bastante compartilhar esse vídeo para geral. Então, galera. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri